E conta que dentro de mim São tantos projetos que passam Gendendo que passam por dentro de mim E nesse deserto da alma E conta que dentro de mim Com o ex-meu ao longo tempo Citaram as flores do meu jardim Desse no ar com o vento No deserto sem fim Pois são meus pedidos Não é uma terra minha Aquele, aquele, aquele Aquele, aquele Aquele, aquele, aquele Aquele, aquele, aquele Aquele, 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 aquele Aquele, 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 aquele Aquele, aquele, aquele